Meditação oriental O poder de silêncio Um provérbio árabe fala assim Se as palavras é de prata, o silêncio é de ouro. Às vezes quando está situação com energia negativa é melhor coisa a fazer ficar em silêncio. Não fale. Fecha olhos. Respira fundo. Essa respiração com olhos fechados deixa a gente sentir mais dentro da gente. Não pense em nada. Desliga o batom de pensamento. Silêncio total. Pode levar dez minutos, meia hora, uma hora. Fique em silêncio no tempo que você quer, no tempo que você precisa. Isso chama relaxamento mental. Não pensa em nada. Respira. Não tenta pensar em problemas. Pensa só no coisa positiva através da natureza que está do nosso lado. As oportunidades que o país oferece para a gente, como por exemplo, parques. Parques bem arrumados, limpos. Pensa no coisa de natureza. As árvores. As árvores. As árvores. As árvores. As árvores. As árvores. e só fica olhando as coisas na sua volta olha só você já olharam para seu como tá bonita coração já olharam esse céu de noite cheia de estrelas que bom respira fundo usando o silêncio quando nos fica em silêncio isso da paz nos sente silêncio pacífico e podemos pensar mais da coisa positiva que nós temos saúde esse tudo é grátis gente felicidade e paz não chega com dinheiro muitas pessoas ricos falam que dinheiro não trouxe a felicidade tem muita coisa que traz felicidade e amizade trabalho paz então sejam bem-vindos para orientação é meditação oriental que dá pra gente paz outra coisa que eu gostaria de falar é sobre o silêncio que usam um jeito natural animal às vezes por exemplo eu vou mostrar para vocês meu companheiro cachorro mas um sabe que mas um ele passa maioria de tempo em silêncio por exemplo quando eu tô comendo ele não fala ele só olha para mim faz jeitinho sabe que eu faço com esse silêncio dele com olhar assim eu dou comida às vezes que tô comendo eu faço para ele com silêncio dele os animais com silêncio deles eles conseguem tudo que nós queremos porque eles têm muito atitude como criança vai me entender pessoas que tem liga com o animal sabe com silêncio nós podemos deixar o fogo dentro de uma briga apagar imediato então quando alguém tá nervoso tá reclamando de uma coisa não adianta usar outra arma mais do que a silêncio por três minutos então vamos ficar com silêncio 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 フィso